Oi gente, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem e no vídeo de hoje, gente, eu vim fazer um desabafo. Por que um desabafo? O que é que tá acontecendo, gente? Eu sou inscrita em vários canais aqui, acho que uns 100, por aí, mais de 200 canais, por aí. E o que que acontece? Toda vez que as meninas estão mandando os vídeos, os canais mandam os vídeos, eu sempre vou lá, eu sempre curto o vídeo, assisto o vídeo todinho, curto, deixo o meu comentário, entendeu? Mas o que que está acontecendo? Gente, quando eu coloco um vídeo, ninguém vem, ninguém, é muito raro alguém vir ver o meu vídeo, quem vem são poucas, a maioria não vem e é que eu vou no canal de todas elas, eu assisto até o final, eu curto, eu comento, gente, eu tiro, assim, o meu dia pra poder estar ajudando as pessoas e as pessoas simplesmente não vêm me ajudar, sabe? E isso me deixa tão triste. Eu fico muito triste, gente, porque eu faço, eu sou uma pessoa que eu faço de tudo pra ajudar as pessoas, sabe? Outra coisa também que acontece, aí vem e fala, ah, me inscrevi no seu canal, se inscreve no meu, aí tá, eu vou lá, me inscrevo, quando penso que não, gente, a pessoa cancela a inscrição direto, eu, quando eu acordo é 5 a menos, é 3 a menos, é 2 a menos, e eu continuo firme ali, sabe? Comentando tudo, e quando eu coloco um vídeo, ninguém vem, pra pessoa vir assistir, são raros que vêm, são raros, não vou dizer que ninguém vem, todo mundo não vem, porque vem, 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 mas de 100 que eu vou no canal de cada um, 4 vem no meu, sem eu precisar chamar, porque os outros vídeos mesmo que eu coloquei, eu tinha que, quando a pessoa botava um vídeo, eu ia lá e tinha que estar chamando, olha, postei vídeo novo, vem, vai lá no meu canal, entendeu? Porque pra vir no meu canal tem que chamar, eu fico assim, gente, porque não é possível que a pessoa não tá recebendo as notificações do meu canal, porque eu recebo as notificações do canal de todas, e o que acontece? Quando eu coloco um vídeo, ninguém vem, quem vem são 4, 5, por aí, entendeu? E eu vou no canal de todas elas, eu vou no canal de todas elas, eu vou lá, comento, eu curto, sabe, gente? Isso é uma coisa assim que machuca meu coração. Eu não vou dizer pra vocês que eu não tô triste, eu tô muito triste com isso, entendeu? Eu ontem chorei bastante, por quê? Eu fiz aí um desafio com Simplicidade da Roça, Rose Silva, e o que que acontece? As meninas que são inscritas no meu canal, que eu fui lá no dela, né? Fui lá assistir, quando eu fui assistir o da minha amiga Rose Silva, quando eu entrei no canal dela, tava lá todas as meninas que são inscritas no meu canal. Ou seja, quando você faz um desafio, é pra você assistir o vídeo da pessoa que foi desafiada e da desafiante. Gente, o que acontece? Eu não tô falando das pessoas que é inscrita no canal dela, que não é no meu, eu tô falando das que são inscritas no meu canal, gente. Tava tudo lá, comentou, assistiu, gostou, agora no meu nenhuma veio ver. Nenhuma, gente. Nenhuma dessas meninas veio ver e é que são inscritas no meu canal. E é que todo dia quando elas colocam um vídeo, eu estou lá, eu estou dando o meu curtir, eu estou comentando. Gente, vamos mudar isso, vamos parar com isso. Como é que a gente quer crescer aqui no YouTube fazendo uma injustiça dessa, gente? Porque eu não consigo fazer uma coisa dessa. Se eu tenho 100 pessoas que eu sou inscrita, que tem canal, eu sempre tô indo lá, eu sempre tô comentando, eu sempre tô, sabe, gente, tentando ajudar, deixando a minha ajuda, mas simplesmente quando eu coloco um vídeo, ninguém vem. Isso magoa a gente, isso machuca a gente. Já tem dois vídeos que eu coloco, gente, que ninguém vem, as meninas, só quem vem são quatro, cinco pessoas. É raro, gente. É raro vir, entendeu? Agora eu fico assim, ó, que nem eu, eu fico assim, acho incrível. Porque tem uma menina no meu canal, o nome do canal dela é Mundo da Joyce da Diversão. Ela tem 12 anos, gente. E todo vídeo que eu coloco, ela tá aqui pra vocês verem como uma criança dá um exemplo. É porque nem a palavra de Deus fala, seja que nem criança. E é realmente verdade. A gente tem que ser nem criança. Você vê, ela vem em todos os vídeos meus, comenta, curte. E eu faço questão de todos os vídeos que ela coloca, eu tô lá. Mesmo sendo pra criança, eu estou lá, gente, sabe? Eu quero até mandar um beijo pra ela, minha linda, um beijo pra você. Eu te agradeço por você estar aqui comigo, entendeu? Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz. Eu tô triste, sim, mas eu tô, por um lado, feliz. Porque, gente, nem que seja só uma pessoa assistindo o meu vídeo, eu estou feliz, sabe? Eu estou feliz. Eu quero crescer, sim, aqui no YouTube. Eu sei que todas nós queremos. Mas eu não quero crescer, gente, passando as outras pessoas pra trás. Porque se, por ao menos, eu não fosse no canal de vocês, entendeu? Por ao menos, se eu não fosse no canal, tudo bem, não vim no meu, gente, mas agora eu vou. Eu assisto, eu deixo o meu comentário e a pessoa não tem nem coragem de aparecer aqui no meu canal. Ah, mas eu apareci. Gente, o que custa comentar? Gente, tem pessoas aqui, ó, do meu canal que eu ajudei bastante. Eu me inscrevi, eu influenciei a criar um canal aí pra frente e tudo. Nunca comentou em um vídeo meu. Agora eu entro em outro canal, ela tá lá comentando. Ou seja, se você não gosta do meu vídeo, não gosta do meu canal, sinta-se à vontade pra cancelar a sua inscrição, que eu também não quero que ninguém fique aqui à força, gente. Eu quero que as pessoas fiquem aqui realmente comigo, porque tá gostando dos meus vídeos, porque tá gostando do meu canal, gente. Então, se você não tá se sentindo à vontade, se você não gosta dos meus vídeos, então não se sinta à força de estar aqui. Você pode muito bem cancelar a sua inscrição, entendeu? Eu entendo, porque eu também não ficaria num canal que eu também não gosto, entendeu? Porque todos os canais de todas as meninas que eu tô, é porque eu realmente gosto, é porque eu realmente quero ajudar, entendeu? Eu faço de tudo pra ajudar, entendeu? Então, fica aí meu vídeo, gente. A minha revolta, assim, sabe? Teve canais aqui, gente, que eu fui, uma das primeiras, teve um canal que eu fui a primeira a assistir, a comentar, entendeu? Aí só porque eu comentei lá, assisti o vídeo dela todinho, comentei e falei, vai lá no meu canal que tem vídeo novo. Ela não me respondeu. Quando eu entrei lá, tinha vários comentários. Ela botou um coraçãozinho em cada um e respondeu cada um, mais menos no meu. Teve esse canal. Teve o outro que eu fui a segunda a comentar também, quando eu voltei lá, só porque eu chamei pra vir no meu canal, gente. Aí, quando eu entrei lá, botou o coraçãozinho em todo mundo, respondeu alguns menos no meu. Umas três, uns três canais que fez isso, gente. Isso é revoltante, isso deixa a gente muito machucado, entendeu, gente? Todo mundo que vem aqui no meu canal, que fala, olha, me inscrevi no seu canal, vai lá no meu canal. Gente, eu faço de tudo pra ajudar aquela pessoa. Eu vou lá imediatamente, eu assisto o vídeo da pessoa, eu boto que eu tô lá, entendeu? Eu desejo sucesso pra pessoa, sabe? Porque eu não tenho coragem, gente, de fazer uma coisa dessa, uma injustiça dessa, entendeu? É algo assim que machuca o meu coração, gente. Até porque eu tô aqui, eu quero sim crescer. Eu quero, gente. Eu não quero ganhar muito dinheiro, crescer, pensando no dinheiro. Gente, eu quero crescer. Sabe por que eu criei esse canal? Sabe por que eu quero crescer aqui? Porque, como vocês viram, eu tenho um estrabismo, e eu vou estar falando sobre isso. Eu tô preparando um vídeo pra me falar sobre isso. E eu já sofri demais preconceito, já sofri demais bully na minha infância. E eu tenho o meu sonho de realizar a minha cirurgia. Eu quero realizar a minha cirurgia. Eu quero chegar ao dia de fazer a minha cirurgia. E eu creio que eu vou fazer, eu creio que Deus vai realizar esse meu sonho do meu coração. Se não for através desse canal, eu sei que Deus vai preparar o momento certo, sabe, gente? Mas eu tenho um sonho, sim, de crescer. Porque no momento que eu crescer aqui, a primeira coisa que eu quero estar fazendo é a minha cirurgia, gente, é realizar o meu sonho, entendeu? Então fica aí o meu vídeo, o meu desabafo, entendeu, gente? Vamos ajudar. Às vezes a gente não entende por que a pessoa YouTube que cresceu, tá lá em cima, não quer ajudar. Porque às vezes ele passou a mesma coisa que eu ou outras pessoas estão passando, gente. Ele passou e até pior. Às vezes ele cresce, ele não quer ajudar. Por quê? Porque passou por isso. Então vamos mudar isso, gente. Vamos passar a ajudar uns os outros pra quando aquela pessoa crescer, lembrar de você, lembrar que cresceu através da sua ajuda e poder te ajudar. Vamos mudar isso, gente. A palavra de Deus fala amar o próximo como a ti mesmo. Como é que eu quero crescer passando o meu próximo pra trás, gente? Vamos mudar, gente. Vamos mudar isso. Entendeu? Vamos fazer diferente. Vamos ser diferente, gente. Então é esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Não sei se vocês gostaram, mas eu estou aqui, gente, me desabafando. Eu estou aqui abrindo o meu coração pra vocês. Entendeu? E é isso. Eu não vou pedir pra você se inscrever no meu canal. Se você quiser se inscrever no meu canal, se você gostar do meu canal, você se inscreva, mas eu não vou assim estar pedindo e algo que eu coloquei no meu coração, gente. Eu vou me dedicar mais às pessoas que estão aqui comigo. Porque às vezes eu tiro o meu dia. Gente, eu estou fazendo comida, eu estou lavando louça, eu boto meu celular lá na pia, assim, e assisto o vídeo. Todo mundo terminou de assistir, eu vou lá, comento. Mas não, agora eu vou fazer diferente. Eu vou agora me dedicar a quem está aqui comigo, a quem está comentando aqui no meu canal, a quem está aqui comigo. Vai ser as pessoas que eu vou me dedicar. Por quê? Porque é as pessoas que estão me ajudando. Entendeu? E vai ser as pessoas que eu vou ajudar com muito amor, com muito carinho. Vai ser as pessoas que eu vou estar ajudando. Então é isso. Fica com Deus. Um beijo. E tchau.